O patrãozinho é pequeno, tem menos de 30 centímetros de altura, mas é bravo que só. É só corrigir o erro que tudo fica bem. O chefe é bem exigente, vocês viram, mas todos gostam dele. O que você acha de ter um gestor robô? É diferente, né? Porque quando o robô aponta o erro que a gente comete aqui dentro da fábrica, a gente assume de uma forma mais descontraída. Mas pera aí, quem é esse gerente de departamento? Olá, eu sou o Timbote, estou aqui para dar recados, ajudar o time e descontrair o ambiente. É, o futuro chegou, não tem para onde correr. Nesta empresa de software de Maringá, o gerente é um robô mesmo, gente. Ele fiscaliza tudo o que é lançado no sistema da empresa. Não passa uma falha em branco. A invenção é deste paranaense. O primeiro robô que Marco criou foi este. As mãos são de palitos de sorvete. A ideia foi aprimorada e em dois anos ele ficou assim. Bem bonitão, né? O robô interage com todas as pessoas do departamento. Isso porque ele ouve tudo o que a gente está falando aqui e enxerga também. Porque tem reconhecimento facial. E eu vou mostrar isso para vocês. Basta sentar aqui na frente dele, ó, e fazer uma pergunta. Você já sabe quem eu sou? Sim, você é o Fábio Repórter. É um prazer falar com vocês. Acertou, vou aproveitar e vou entrevistar ele. Você gosta de trabalhar aqui? Sim, aqui eu sou líder de equipe, mas eu posso ter outras funções, até recepcionista. Muito bom, gente. Eu acho que é a primeira vez que um robô dá entrevista na televisão. Ele já está monitorando vários indicadores, vários sistemas que a gente tem aqui dentro. E aí cada equipe configura para o que precisar. Esse aqui, por exemplo, ele está com as datas de entrega, está com indicadores de e-mail. Então, se tem muito e-mail que está pendente de resposta, ele avisa. Ó, estamos cinco e-mails para responder. Aqui no caso, ele avisou que tem uma entrega pendente. Então, se outra equipe trabalhar com outros tipos de informações, uma equipe de marketing, ele pode ter indicadores de resposta, de cliente. De programador, Marco virou sócio da empresa que vai fabricar o robô. A partir do ano que vem, qualquer pessoa poderá ter esse amigo ou funcionário por perto. E eu garanto, vai ser bem divertido. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo da inteligência artificial. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo da inteligência artificial.